Alô meus amores, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é como fazer perguntas para o corpo para você conseguir tudo na sua vida. Facilita, vamos facilitar as coisas. Tudo que você quer está dentro de você, você não tem nada fora. Então vou te dar mais essa chave, o seu corpo sabe de tudo o que é bom para você e o que não é. O seu corpo sabe de toda aquela coisa, tem uma energia boa, se vai te fazer bem e se não, não é bom para você. O seu corpo, ele sabe o que ele quer vestir, ele sabe o que ele quer comer, ele sabe se ele quer água. O seu corpo pede o tempo todo coisas e nós achamos que ele não tem comunicação, mas ele tem, porque o nosso corpo, ele é energia também. Nós exalamos emoções através do corpo. Antes de me aprofundar nesse tema do corpo, que é a chave de muita coisa, eu queria falar para vocês que a Pathy está fazendo uma caixinha de temas que vocês podem dar sugestões lá no Instagram, no janealucaaloha, no Instagram. Se você tiver um interesse em algum tema específico, você pode ir lá no Instagram e deixar na caixinha qual é o tema que você quer que fale, qual é a dúvida que você tem, entende? Coloca lá, se é relacionamento, se é traição, se é alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, dúvidas, rouponopono, o que é que você quer saber sobre lei da atração, sobre rouponopono, o que é que você quer saber? Então você deixa lá na caixinha. E outra, estou recebendo bastante mensagens de, às vezes você quer falar alguma coisa e você não tem, não quer ser identificado, então se você colocar no direct no Instagram, eu consigo pegar a sua mensagem. E você também me avisa se eu posso comentar esse assunto sem dar nomes como tema de algum vídeo. Isso ajuda bastante e sempre vai ajudar alguém que está ali precisando de, às vezes com o mesmo problema, mas às vezes a gente pensa que o problema é só da gente, né? Mas não é. Muita gente tem o mesmo problema. Então você deixa lá, deixa a sua história, a gente vai comentar num vídeo sem falar o seu nome, se você quiser, tá bom? Eu estou recebendo bastante mensagem pelo Instagram e me ajuda a também esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas, tá? Então se você quer, conhece alguém que deseja saber como conversar com o próprio corpo, divide, manda esse vídeo para ela, tá? Que isso vai ajudar muito. Isso são ferramentas que você tem o tempo todo, mas você não tem consciência. você nunca prestou atenção nisso. E eu estou te falando para te ajudar. Quando você vê uma cena feia, você se arrepia, você tem medo, né? Isso são sentimentos, mas o corpo sente, a pele arrepia, os pelos ficam em pé, né? Nós costumamos dizer que é quando alguma coisa é muito feia, quando a gente leva um susto até o cabelo da nuca espeta. Exatamente. Tudo a gente manifesta pelo corpo. Se você toma sol, o calor, o frio, nós sentimos tudo no nosso corpo. Se você bate, machuca, quer dizer, o nosso corpo é um, vamos dizer assim, é uma proteção física, né? Do que nós somos, tá? Então, já foi provado também que todas as doenças do corpo começam aqui, na sua cabeça. Então, você cria conforme o que você pensa, conforme o que você vive, situações, traumas, você desenvolve coisas que, de repente, podem se manifestar no seu corpo. Quando eu tive uma alergia há um tempo atrás, que nada mais era do que a minha vontade de mudar de casa. e o meu corpo sentiu essa alergia, eu tossi no sistema respiratório. Porque quando acontece alguma coisa no sistema respiratório, sinal de que você está sufocado, de que você está aguentando quieto, que você está guardando coisas que devem ser colocadas para fora, mas você não consegue. Então, a tosse, ela também é um pouco desse sufocamento. quando você manifesta coisas na pele, alergias, né? E isso também está conectado com coisas que eu estou pensando, com crenças, com muitas outras coisas. Então, o corpo não é só um corpo, ele também tem essa energia. Então, o corpo, ele te diz quando ele está com fome, quando ele quer ir ao banheiro, quando ele quer tomar água, quando ele está cansado, quando ele está bem, quando ele aguenta fazer exercícios, quando não, quando dói os músculos. O corpo te diz o tempo todo coisas, e você, às vezes, passa despercebido e não interpreta. Então, olha só, por que não usar o corpo também como uma ferramenta? É uma ferramenta natural, ela é uma criação de Deus, ela é perfeita e também nos avisa de coisas. O corpo sabe exatamente tudo. No vídeo que eu fiz, você fazia perguntas, né, para o pêndulo ou para o seu corpo. O seu corpo também é um pêndulo que, quando alinhado, ele fala com você o tempo todo. Aí, olha só, quer saber como é que você faz perguntas para você saber se aquilo que você está escolhendo é bom para você ou não, você pode fazer para o seu corpo. E o corpo te responde de uma maneira bem clara, só que você tem que destruir e descriar todos os julgamentos, crenças, naquela hora que você estiver fazendo pergunta. Você tem que simplesmente, como diz na barra de Axis, e também os Abrahams dizem, que o que se requer para você conseguir identificar o que o corpo está falando, é simplesmente você escutar o corpo e sair daquele espaço de julgamento, da dúvida. Será que é mesmo? Será que eu posso? Será que eu quero? Será que eu... Entende? Você tem que sair desse julgamento e simplesmente escutar. Porque muitas vezes você escuta a resposta do corpo, mas você não aceita. E aí é aquela hora que você toma uma decisão, dá errado, aí você pensa assim, alguma coisa tinha me avisado. Eu senti, eu arrepiei, eu tive uma sensação ruim, de energia ruim, mas mesmo assim eu fui e quebrei a cara. O teu corpo tentou te avisar. Então, estudando o corpo, e olha, o corpo também é uma ferramenta que pode te dar a interpretação de muitas, aliás, de todas as doenças. Segundo o livro do Valcatele e do Gasparetto, o corpo, qualquer doença, começa aqui. e daí vai, começa a se manifestar no seu corpo. Então, desde uma dor na perna, que eu já também fiz um vídeo de uma dor na perna, e eu fui olhar nos estudos do Gasparetto e do Valcatele, a perna e da Cristina Cairo, o que acontece quando o lado esquerdo é algum problema com o homem. Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o filho, pode ser homem. qualquer pessoa, o vizinho, o açougueiro, o padeiro, qualquer coisa que você, que aquilo esteja te prendendo. Entende? Então, sempre, geralmente, a causa dele começa num homem. E o lado direito, a mulher. Então, aí seria a mãe, a tia, a avó e tal. Então, são problemas com pessoas que você não sabe como resolver. O corpo começa a receber essa carga negativa e ele começa a sofrer. E quando ele sofre, ele vai te mostrar que ele está doendo. Ou é a perna, ou é o braço, ou é o ombro, a cabeça. Ele vai te mostrar de algum jeito. E você, quando tem uma obra de arte dessa na mão, você começa a lhe olhar e pá, bateu. Bate. Sempre. Problemas na perna são medos de ir para frente. Aí, qual é o homem que está, tipo, com o poder, tipo, não está te deixando fluir? Né? Pode ser o chefe, pode ser... Nossa, são, olha, é absurdo as coisas que você faz a conexão quando você entra na metafísica da saúde. Agora, hoje, o vídeo de hoje é para questões mais claras. Quero comprar uma casa? Quero comprar um carro? Quero namorar? Conhecer uma pessoa? Será que vai ser bom para mim? Será que não? Quero mudar de emprego? O que é que eu faço? Gente, quando você quer receber a resposta do seu corpo, que sabe tudo, a única coisa que você tem que fazer é se livrar, abrir, sair daquele espaço de dúvida e simplesmente sem nenhum julgamento, nenhum ponto de vista, começar a fazer aquilo o que o seu corpo requer, o que o seu corpo quer, tá? Então, tipo, se eu vou fazer uma pergunta para o corpo, eu não posso julgar se aquilo é certo ou errado, eu tenho que aceitar, ou seja, receber do corpo. Será que você está disposto a receber do corpo? Nós recebemos do corpo o tempo todo, mas muitas vezes nós devolvemos o presente. Nós não aceitamos, nós entendemos, nós sentimos, mas nós não aceitamos que aquilo seja verdade. Será? Será que é? E aí dá errado e você vai ver você não seguiu, você não entendeu ou não soube interpretar. Porque quando você faz a pergunta para o corpo, você tem que tirar todo o julgamento da sua mente. Você tem que estar no agora e só sentir o corpo, a presença do corpo. Então, quando você faz uma pergunta para o corpo, se você tem julgamento, você às vezes não vai aceitar. Então, eu quero um sim ou não, eu manipulo. Isso não pode. Você tem que sentir. o corpo te dá um impulso, ele te dá uma resposta ou para trás ou para frente e conforme a polaridade ele pode mudar. O sim pode ser para frente, o não pode ser para trás ou pode ser o sim para trás e o não para frente. Então, se você quer aprender a falar com o seu corpo, eu vou começar hoje a te ensinar e você vai ver que isso vai te dar clareza de muita coisa, muita coisa que você quer entender e não entende. Na hora que você limpa a sua mente, você foca no presente, o ego, lembra, quando você foca no presente, o ego sai de cena, o ego não fala nada. Então, você só tem que receber a resposta. Por exemplo, vou fazer a classe de barras na semana que vem. Yeeey! Então, quer dizer, isso me dá, olha, me dá um arrepio, mas é um arrepio gostoso. Então, eu estou sentindo que a energia desse curso vai ser muito boa, entende? Eu estou entendendo que a energia que eu vou conseguir lá vai ser muito boa e eu posso fazer várias perguntas. Vai ser bom para o canal? Sinto um geladinho gostoso, entende? Não me causa medo, não me causa raiva, não me causa irritação. É aquela excitação gostosa, tá? Então, quando eu penso numa coisa, ruim, aquilo pesa. É uma energia densa, é uma energia pesada. Então, eu sei a diferença entre o bom e o ruim, porque nós sentimos o tempo todo. Eu sinto o cheiro de uma comida gostosa, a boca está salivando, entende? Me dá vontade, o apetite aumenta, tudo é o corpo, né? Então, o nosso corpo é perfeito, ele tem todas as sensações que nós precisamos para desenvolver tudo nessa vida. E como é que eu faço? Vamos lá, vou te ensinar. Aqui, fiquei de pé aqui porque é a melhor maneira para você entender, né? Então, como se diz, vamos calibrar a pergunta para a gente saber qual é o sim e qual é o não do meu corpo, tá? Então, eu faço uma pergunta óbvia que eu sei que ele vai dizer sim. Então, eu coloco corpo, verdade, me diz a verdade. Meu nome é Jane? Ó, ele foi para trás, meu corpo deu uma ida para trás, isso quer dizer que o meu sim é para trás, porque meu nome é Jane, né? Olha só, vamos lá perguntar, então, fazer uma outra pergunta. Corpo, me diz a verdade, meu nome é Maria? Ó, sentiu? Ele manda para frente. Então, hoje, agora, nesse exato momento, o meu sim é para trás e o meu não é na frente. Isso pode mudar dependendo das polaridades e da energia que está no ambiente ou em você ou nas coisas por volta, porque tudo é energia. Então, vamos lá. Então, já sei que o meu sim é para trás e meu não é para frente. aí, sempre tem que calibrar, entre uma pergunta e outra, sempre é bom calibrar para que você consiga saber qual é o sim e o não, tá? Então, vamos lá. Corpo, vamos dizer que, peraí, deixa eu fazer uma pergunta, ok, vamos falar sobre as barras de axe, vou fazer uma pergunta sobre a barra de axe. Corpo, me diz a verdade, o curso de barras de axe vai me trazer alegria? Para trás? Sim. O curso de barras de axe, corpo, me responda, vai me trazer uma energia boa para o canal? para trás, sim. Vou fazer uma pergunta de não. Eu preciso pagar o curso de barra de axe? Eu já paguei, mas vamos fazer a pergunta. eu preciso pagar o curso de barra de axe? Para frente. Tá vendo? Ele sabe, ele sabe, ele sabe o seu nome, ele sabe a sua identidade, ele sabe o que você, o que é bom para você, o que não é bom para você. Então, se você aprender e começar a praticar isso todos os dias, fazendo perguntas para o seu corpo, você vai ver sem interpretar, sem tentar julgar ou sem, ah, não, ele está mentindo. Não, ele nunca mente. Mas você tem que calibrar e ver aonde está o positivo e o negativo do dia e da hora. Tá? Então, o corpo também sabe distinguir a energia. Qual é a energia daquela coisa? Se aquilo vai ter algum efeito benéfico para você ou não. Então, eu posso dizer que ao fazer uma pergunta, pergunta para o corpo, por exemplo, não vai fazer uma pergunta tipo, corpo, eu vou ganhar uma Verique? Ou corpo, eu vou ganhar um Mustang? Não, não é isso. Não é esse tipo de pergunta. Você vai tentar ver, corpo, eu quero um Mustang? um Mustang? Um Mustang seria, eu seria feliz com um Mustang? Ou com um Fiat? Ou com o Fusca? Ou com qualquer outro carro? Entende? Você tem que ver a sua, se a sua energia, quando você quer saber o que é que realmente você quer, porque muitas vezes você quer as coisas somente porque os outros têm e você não, então isso ajuda você a identificar o que é que realmente você quer. Por isso você não pode julgar, porque você pode ter se convencido de que quer um Mustang, mas na verdade um Mustang pode não ser para você. Não é um carro que, entende, que cabe na sua personalidade. Não é um carro que vai te dar felicidade. Vai ser um carro que você vai ter gastos, que você vai estar, como se diz, vai ficar nervosa com ele. É um carro muito potente, corre muito, então você pode ter medo de dirigir, a sua energia pode não ser boa. O carro legal é aquele carro que você se sente segura, tranquila, que você gosta de dirigir, que você aprecia. Então, para esse tipo de coisa é a pergunta. Então, para você identificar o trabalho que você quer, vai aí e está fazendo um concurso para aquele trabalho, você pode perguntar, corpo, me diz a verdade. A energia desse trabalho é boa para mim? Eu vou ser feliz trabalhando nele? Eu vou ganhar dinheiro trabalhando nele? Eu vou me satisfazer profissionalmente trabalhando nele? Essas coisas o corpo sabe, porque o corpo, ele está como se diz, ele está conectado com toda a sua essência. Entende? Então, ele sabe. Você já parou para pensar que muitas vezes você teve alguma sensação de que alguma coisa não está certa, que alguma coisa não está legal ou que você esqueceu alguma coisa? Você já saiu de casa com a sensação de que esqueceu alguma coisa e você te faz voltar porque você não está se sentindo bem enquanto você não vê se você desligou a tomada, se você desligou... Entende? São coisas que o teu corpo sente e você tem que voltar. Ou quando você escuta uma música tão gostosa, tão alegre, que o teu corpo começa a dançar. Já sentiu isso? Aquele de não conseguir ficar sentada escutando aquela música é como se o corpo levantasse involuntariamente para dançar? Então, o seu corpo sabe tudo. Ele sente tudo. E ele é uma peça fundamental. Tanto é que você veio nele. O seu espírito entende? O corpo é o que nos representa fisicamente. Né? Então, a sua... Já ouviu falar que a beleza vem de dentro? Então, você faz esse corpo bom ou ruim? O seu sentimento, a sua centelha divina é que vai dar vida a esse corpo. Deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Em relação à energia das coisas, você tem que sentir, olha só, a energia. Você sabe a diferença da energia boa, né? Aquele sentimento alegre, gostoso e você sabe a energia, o sentimento que te dá uma energia densa, pesada, né? Então, esta, quando você faz a pergunta para o corpo, você também consegue identificar essa energia, se ela é boa ou se ela é ruim. Então, se ela é ruim, já está te dizendo que não. Se ela é boa, também. Entende? Então, se eu pergunto, o corpo reconhece todas as energias e ele pode atrair para você tudo o que você quer. A consciência, consciência e corpo não é mente e corpo. Consciência é você estar no agora. Consciente de tudo o que você está fazendo. Você não está no subconsciente, você está no consciente. Tudo o que você está fazendo, você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo e você sabe o que é que você está querendo com isso, tá? Falar com o corpo. Então, todos os seus sentidos estão no momento, tá? Quando você coloca o corpo junto com a mente, aí é diferente. A mente vai te trazer as crenças, entende? Não faz isso, não faz aquilo, você não é merecedor, você não pode, isso não é pra você. Então, quando eu faço uma pergunta, eu tenho que deixar tudo o meu julgamento e o meu o meu ego de lado. Como eu faço isso? Focando no presente. É no aqui e no agora. Esquece o resto. Mas eu também tenho que receber, saber receber essa resposta. Como é que eu sei? Quando eu não julgo, quando eu não dou espaço para o ego. quando eu faço a pergunta e só sinto o meu corpo balançando para frente ou para trás. Recalibro, faço de novo. Faz a pergunta várias e várias vezes. Você vai ver se faz sentido para você. Se você está se manipulando, se você está trocando o, como se diz, manipulando, forçando o seu corpo para frente ou para trás. Se você fizer isso, seja honesto, não faça isso. e se você está entendendo, se é para energia, você está entendendo qual é a energia, se é uma energia leve ou se é uma energia pesada. Você já sabe que energia pesada é para o que não, não é para você e energia leve é que está tudo bem, é para você. Então tudo o que você quer já está no seu vórtex. Agora, o seu corpo ele sabe o que é bom e o que não é. Então tudo o que está no seu vórtex que você quis para você, ele gosta. Entende? Ele também é responsável por essa decisão de colocar no vórtex porque ele também quer. Então é muito bom podemos contar com essa ferramenta. Não é legal? Você saber que quando você vai tomar uma decisão você poder consultar o seu próprio corpo que está alinhado com a sua essência divina e que sabe tudo, tudo, tudo o que é bom ou não para você. Olha só, é uma descoberta. Para mim foi uma descoberta e depois disso eu passei a sempre olhar para esse lado. Quando eu tenho dúvida eu tiro toda e qualquer julgamento. Me alinho no presente no agora foco no que está acontecendo e faço a pergunta. Procura não fazer coisa de quantidades ou tal. É sim ou não ou quando você quer identificar a energia você entender saber se é uma energia ruim ou se é uma energia boa cada vez que você pensa sobre o assunto que você quer ter mais clareza. Então é simplesmente assim. agora vamos para a cartinha dos Abrahams a nossa cartinha dos Abrahams eu vou aqui embaralhar e aí vamos ver o que as cartas falam para a gente. Os Abrahams sempre falavam que a Sterrix quando ela queria saber sim ou não ela fazia muito isso ela se concentrava ela entrava em meditação na verdade ela entrava em meditação tudo o que ela queria antes dela decidir sim ou não ela meditava sobre o assunto e ela diz que aprendeu a fazer isso e na meditação ela também ia fazendo as perguntas e ela conseguia pelo sim e pelo não ela conseguia saber se era o caminho certo a tomar e ela diz que dificilmente ela se enganava com a resposta sempre dava certo então você te dá mais confiança te dá mais certeza do que você quer e você tirando o julgamento você não manipula isso é muito bom vamos lá para a cartinha dos Abrahams olha aqui tiramos essa daqui minhas manifestações são os indicadores das minhas crenças minhas manifestações por quê? porque o universo só vai te dar aquilo que você já é então quanto mais eu penso em tipo eu quero aquilo mas na verdade eu não sou aquilo o universo vai me dar mais do que eu sou então dificilmente você vai conseguir manifestar o que você quer se não conseguiu é sinal que tem crença se tem crença roupa não pôno nelas pensamento positivo destrói e descria tudo o que está relacionado a todas as memórias que estão te trazendo aquela coisa ruim aquela crença e começa de novo joga para o universo e começa tudo de novo fazendo os pensamentos positivos o roupa não pôno até que limpe aquilo do seu vórtex tá? então vamos lá aqui está o print que você pode ler e aqui vamos lá para a tradução dela acontece sempre que tudo o que vocês estão vivendo sempre corresponde aos seus padrões vibracionais crônicos ou crenças e não importa se você tem uma excelente desculpa para seus pensamentos e emoções negativas o que seria essas excelentes desculpas né? ah mas eu não fui culpado ah mas não foi minha culpa né? aquilo foi o fulano não foi não fui eu se vitimiza né? ou então a culpa sempre está no outro você nunca tem responsabilidade sobre aquilo você não aceita que aquilo está dentro de você então você joga sempre para o coisa aquilo fugiu do controle eu não consegui fazer e essas são as crenças eles ainda equivalem ao seu ponto de vista ao seu ponto de atração o que importa em todos os assuntos de sua vida é uma indicação das crenças que você mantém e dos seus padrões crônicos de pensamento tá? então quando eu digo que eu quero melhorar de vida ah eu quero ter uma casa maravilhosa eu quero ter um carro maravilhoso eu quero ter 100 milhões na minha conta no fundo eu estou dizendo para mim mesma que isso é impossível que não pode que não vai ser agora que vai ser na outra encarnação então isso é o que eu estou mandando não é o sonho do carro da casa do apartamento como diz o o professor Helio Couto né ele fala o ser humano tem mania da casa carro apartamento casa carro apartamento acho que resolve tudo na vida e não você tem muitas outras coisas a ser arrumada você tem muitas outras coisas a serem trabalhadas para que você consiga o carro a casa e o apartamento não são as coisas mais importantes da vida a coisa mais importante da vida é você como você está como você se sente em relação a casa carro apartamento tá não é o material nós somos nunca esqueça que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física terrestre tá então quando você se for desse plano você não vai levar a casa o carro o apartamento então o que é melhor é a experiência do carro a experiência da casa que eu quero viver nessa vida não é eu quero eu preciso ter aquilo eu tenho que ser aquilo primeiro antes de você ter a casa o carro apartamento entenda que na hora que você limpar todas as crenças isso vai acontecer naturalmente na sua vida se é que você tem isso no seu vórtex se não não vai acontecer mas isso não é importante o importante é você ter o que você realmente quer o importante é você estar feliz com o que você tem isso é importante não é o carro casa e apartamento isso são desejos da carne do ser humano em cadeia de todo mundo quer carro casa apartamento pode não ser o carro a casa e o apartamento que vai te fazer feliz pode ser uma realização profissional que vai ao dar dinheiro trazer o carro a casa e o apartamento para você entendeu então é isso aí e eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso cheio de manifestações pratiquem bastante a dica do corpo se conheça melhor cada vez mais para que vocês vão ver que a vida vai abrir um leque de infinitas possibilidades na sua vida porque é assim que se manifesta quando você tem esse contato você não está no escuro você não está sozinho você sabe que Deus o Criador colocou tudo à sua disposição e você pode acessar a hora que você quiser você não precisa pagar você não precisa procurar alguém para te ajudar você tem tudo dentro do seu corpo dentro do seu vórtex está tudo o que você precisa para realizar a vida dos sonhos tá bom aloha eu amo vocês isso